Fala galera do YouTube, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como recuperar arquivos apagados ou arquivos perdidos do seu iDevice. Então galera, para poder fazer o tutorial, vocês vão ter que baixar esse software que se chama Dr. Phone. Quando vocês entrarem no link que eu estou deixando na descrição, vocês vão ter duas opções. A primeira é a Try Now, que você pode baixar gratuitamente e testar o programa, só que vai ser por tempo limitado e algumas funções você não vai poder usar. E a outra opção é a Buy Now, que você pode comprar o programa. Só que tem uma coisa nela que eu achei bem bacana, é que se você quiser, você pode optar em comprar só as funções que você preferir. Como por exemplo, se você quiser comprar só essa e essa aqui, você pode. Se você quiser comprar três funções aí que você querer, você pode, quatro. Ou você pode comprar todas, que é essa opção aqui, que se chama iOS Full Switch. Que para o Windows está custando 140 dólares, um preço bem bacana. E para a Mac, só sobe aí mais 30 dólares, que sai por 160 dólares. Ele aceita aqui todos esses meios aqui, esses cartões, Paypal. E lembrando que se você estiver no Brasil, você tem que ter o cartão internacional. Além disso tudo, ele suporta aí qualquer iPhone que você tiver, a partir do 4. Ele suporta qualquer iPad, desde o Pro, do Air, iPad Mini, qualquer iPad que você tiver. E iPod também, o iPod 4 ou o iPod 5. Ou seja, acho que a maioria aí do pessoal que está assistindo esse vídeo, tem algum desses aqui listados. Beleza? Então galera, após aí vocês baixarem e abrirem aí o software, vocês vão ver que ele vai pedir, primeiramente, para a gente conectar o nosso iDevice no computador. Eu vou plugar aqui o meu iPhone. Como vocês podem ver aqui, o programinha já reconheceu o meu iPhone. Pronto, ele já conectou aqui no software. E nessa página aqui que vocês estão vendo, vai ser onde a gente vai poder recuperar os arquivos que foram perdidos. Como vocês podem ver, pode aqui recuperar mensagens, pode recuperar eventos do calendário, contatos, histórico de chamada, nota. E uma coisa bem legal que eu gostei pra caramba, é que você pode recuperar foto, vídeo ou até mesmo as conversas do WhatsApp. Ou seja, qualquer coisa aí que você perder no WhatsApp, sendo até mesmo conversa, você vai poder recuperar. Além do WhatsApp, também pode ser para o Messenger, para o Kik e para o Viber. E nessa outra parte aqui, se por exemplo, o seu iDevice aí deu um problema que você não consegue acessar ele, você não consegue ligar ele, você pode recuperar aí as suas fotos, seus vídeos, suas gravações e passar tudo isso para o computador. No meu caso aqui, eu só vou recuperar as minhas mensagens que eu apaguei sem querer, os meus eventos aqui do calendário, e o histórico de chamadas que eu também apaguei aí para mostrar para vocês. Beleza? Vocês vão clicar aqui em Iniciar Análise. E pronto, como vocês podem ver, a análise do dispositivo levará alguns minutos. Aguarde. Nesse momento aqui agora, eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato e eu vou deixar aí todo ele para mostrar para vocês que não demora tanto e é bem fácil, bem simples aí de recuperar os seus arquivos. E pronto galera, como vocês podem ver, ele já mapeou aqui e já restaurou tudo o que foi apagado. Como vocês podem ver, foram 35 chamadas restauradas, foram 17 mensagens e aqui os eventos foram 52 eventos. Uma coisa bem legal aqui, como vocês podem notar, que aqui do lado tem até a duração das chamadas que foi que eu apaguei. Lembrando aqui galera, que não são só esses arquivos que você pode restaurar. Pode ser as conversas do WhatsApp, pode ser também contatos, pode ser notas, outras coisas que eu mostrei aí no começo do vídeo. Beleza? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que esse programinha aqui tem outras funções. Como vocês podem ver, você pode recuperar aqui os backups do iTunes que você perdeu, no caso aqui não está aparecendo nada porque eu ainda não me loguei. E você também pode recuperar aqui os arquivos do backup do iCloud. Isso é muito legal, só você colocar aqui o seu e-mail, sua senha, que vai aparecer todos os aplicativos, várias coisas aí que você pode recuperar. E além disso, você também pode aqui, ó, limpar, ou seja, restaurar aí o seu iDevice por inteiro. Também você pode fazer um backup, você pode transferir aqui, ó, o WhatsApp, pode transferir o Kik, o Viber, várias outras coisas. É só vocês baixarem aí e dar uma fuçada que é bem legal mesmo. Beleza pessoal? Lembrando que tudo está aí na descrição do vídeo, onde baixa, mais informação. E é isso. Muito obrigado a isso que você assistiu até agora. Não esqueça aí de avaliar o vídeo. Comentar aí embaixo se você baixou, o que você achou. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!